O seu sonho é um braço que se faz! O seu sonho é um braço que se faz! O seu sonho é um braço que se faz! E que a hora de fazer o meu bom Chama ela que é a lei Chama, chama, chama ela que é ela Chama ela que é ela Chama ela que é ela Chama ela que é a lei Onde a missão a ela que é a lei Caramba de AS100, acima de as Together, divertida por um abraço C nosilla o nosso sol? Tá assim o nosso sol? Inêncio com número 9-? Se eu tu moro, dou seta Maria do pintado 822 Gente éção A steve com a brasa Tuve sempre T micro-pock A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL